Olá, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade nas nossas aulas da semana? Vamos? Observem a pauta, então. Agora que viram a pauta, já sabem que nós vamos fazer a correção da página 72 e 73, que eu solicitei para casa, e vocês sabem que não adianta assistir a essa aula se não fizeram a atividade. Mesmo para que essa aula realmente seja compreensível para vocês, precisam ter feito a atividade para correção. Além disso, nós vamos trabalhar um pouquinho a concordância nominal, que é um conteúdo bem simples, tenho certeza que vocês vão relembrar muita coisa que nós vamos trabalhar, e para casa vocês estarão fazendo a página 74 a 77, certo? Que é referente a esses exercícios, tudo bem? Então, agora vamos para a correção das atividades que vocês fizeram, que eu tenho certeza que já estão prontos, não é mesmo? Na apostila de vocês. Agora é só correção? Então, observem aí a tela. Então, olha só. Primeiro que eu deixei na tela para vocês verem aqui a reportagem, o mito da felicidade. Nós já fizemos a interpretação desse mito, certo? Mas você pode observar aqui que nós fizemos a análise desse mito que fala sobre a felicidade. Fizemos lá, interagindo um bom texto, e agora, no ampliando a leitura, como o brasileiro vê a felicidade, né? Então, é como se fosse uma sequência daquela primeira reportagem que nós vimos, e é o que nós estamos vendo agora. Por quê? Como o brasileiro vê a felicidade, o mito da felicidade, eles estão ligando um a outro, não é mesmo? Então, vocês tinham iniciando aí, ampliando a leitura. O texto a seguir complementa também a reportagem e o mito da felicidade. Leiam para responder as questões propostas. Então, primeira coisa, que tipo de conteúdo nós estamos trabalhando mesmo? Infográficos, lembra? O infográfico, o mapa mental que vocês fazem nas outras disciplinas também? Então, esse é o nosso conteúdo de agora, não é mesmo? Está assim. Leiam, pense nas questões propostas a seguir. Como se organizaram o texto verbal e as imagens, né? Nós sabemos que nós temos o texto verbal e o texto não verbal. O texto verbal é toda aquela parte escrita. O texto não verbal é toda aquela imagem que ele apresenta. A forma com que as informações se apresentam no infográfico facilita a localização das informações, né? Então, da forma que foi colocada lá, o visual que é apresentado para vocês, isso facilita vocês observarem a localização de cada uma das informações? Com certeza, né? É preciso ter conhecimento sobre o assunto para entender o infográfico? Você precisa conhecer a fundo aquele assunto para que saiba entender as apresentações que o infográfico traz? Então, vamos ver. Então, nós temos lá. Como o brasileiro vê a felicidade? Uma pesquisa feita pela Fiesc em 2010 revela o nível de felicidade no país e o que as pessoas acham que influenciam a sua satisfação com a vida. Interessante, né? Porque aqui nós estamos falando do nível de felicidade das pessoas em 2010. Agora, pensando em toda essa realidade que nós estamos vivendo hoje, qual será o nível da felicidade das pessoas em 2020? Com certeza, muita coisa mudou, não é mesmo? Até a maneira de ver as coisas. Bom, então vamos observar lá. Mas estamos em 2010, aqui no texto. De quem depende a felicidade? A maioria das pessoas ouvidas pela pesquisa acredita que ser feliz só depende da postura do próprio indivíduo e não do momento ou dos outros. Então, trabalhando em porcentagem do momento, 16% das pessoas. Das pessoas com quem convive, né? Que tem que estar no seu dia a dia, 23%. E somente de si mesmo, 61%, né? Então, a felicidade depende, diante, é claro, dessa pesquisa disso. 16% do momento em que eu estou vivendo, 6%, 23% das pessoas que convivem comigo, que estão ao meu redor, e 61% de mim mesmo. Depois vocês podem observar que tem ali, olha, 51% dos entrevistados afirmaram que o Brasil é um país feliz. E 36% consideram que o Brasil é mais ou menos feliz. Vocês estão observando como é que foi trabalhada toda essa imagem pra vocês? Depois, fatores da felicidade. Os fatores mais importantes para se sentir feliz, segundo os entrevistados pela pesquisa, em porcentagem em 2009. Ter dinheiro, 58,8%. Estar empregado, 51,5%. Ter filhos, 30,4%. Ser religioso, 28,4%. Ser casado, 22,6%. Ter bens materiais, 20,6%. Ter plano de saúde, 17,8%. Ter curso superior, 16,7%. E ser jovem, 11,1%. Então, isso aqui, nós temos os dados dessa pesquisa, que são fatores importantes para ser feliz. Não esquecendo que em 2009. Então, aqui eu tenho, vocês podem observar que é um gráfico, os fatores da felicidade. Observando ao lado, entre os sexos, os homens brasileiros acreditam mais no dinheiro como fonte de felicidade. Então, ter dinheiro, observe, homens, 64%. E mulheres, 54%. Estar empregado, homens, 55%. E mulheres, 48%. Aqui, vocês puderam observar que houve uma mudança que quando ele trabalhou com o gráfico, aqui já trabalhou com a imagem também. E tudo isso é importante para caracterizar o quê? O mapa mental, aquele que vocês estão treinando constantemente com os professores nas disciplinas. Não é mesmo? Depois, nós temos assim, o grau de felicidade. Em geral, os brasileiros entrevistados se consideram mais felizes no momento atual do que no passado. Em comparação com 5 anos atrás, porcentagem da população que se declara mais feliz, 45%. Igualmente feliz, 42%. Menos feliz, 13%. Isso é claro que nós estamos falando de 2009, 2010, tá? Entre os sexos, média de pessoas que se declararam felizes. Em porcentagem, homens, 45% em 2010. E em 2005, foram 45% também. Agora, as mulheres, em 2010, foram 48%. Já em 2005, tivemos 45%. Certo? E está disponível aí no site que está mostrando para vocês. Então, olha, vocês observaram bem toda essa demonstração desse texto que nós temos aqui. O que nós temos aqui? Um infográfico, né? Que vocês podem observar que temos tabelas, nós temos aqui os gráficos, nós temos as imagens, as cores também, que é chamado multimodais, né? Apresentando aqui, então, a visão de se trabalhar com o infográfico torna muito mais simples a interpretação. Vamos ver as perguntas, tá? Sobre a composição desse texto, responda o que se pede. Observe suas características. O que ele apresenta de diferente em relação ao texto analisado anteriormente? Então, vocês podem observar o quê? Que nesse texto aqui, nós temos gráficos, né? E temos imagens. E quando nós observamos lá o texto que foi analisado anteriormente, vamos chegar lá, olha, nós temos as imagens, nós temos o texto em si, né? Nós não temos gráficos aqui, mas nós temos o texto. E no que nós estamos analisando agora, o que nós temos? Nós temos gráficos, nós temos imagens, né? Próximo. Esse texto pode ser classificado apenas como gráfico? Explique sua resposta. Então, eu tenho apenas gráfico aqui? Com certeza não, né? Então, vocês colocaram não. Agora, por quê? Como que eu vou explicar a minha resposta? Porque eu posso observar que esse texto, ele é apresentado através de gráficos, ele é apresentado através de multimodais, que são as cores que vão diferenciando. A fonte, vocês podem observar também, a fonte dessas letras, elas se modificam também, né? Isso tudo caracteriza o quê? Um infográfico e não simplesmente um gráfico. Aqui a resposta estava sim. Não, porque apesar de apresentar dados estatísticos, uma característica dos gráficos, esse texto apresenta mapa mental e recursos multimodais, como cores, fontes diferentes, etc. É o que caracteriza como infográfico, tá? Na segunda questão está assim. Dados de infográficos geralmente são baseados em fontes, como é o caso desse. Qual é a fonte das informações dadas nesse texto? Onde você encontrou? Então, eu vou lá. Quando ele vai falar de fonte, eu posso observar que eu tenho aqui no finalzinho, né? Como brasileiro vê a felicidade, disponível no site e tal. Aqui eu tenho a fonte. E aqui, eu posso observar nesse cantinho esquerdo também, que está mostrando também onde foi tirado, tá? Aí é a editora de arte. Não consigo lembrar, muito pequenininho ali. Mas você pode observar que ali também tem uma fonte, tá? Então, todo o trabalho, né? Que vocês encontram como gráfico, infográfico, a gente precisa de uma fonte. Que é de onde você tirou essas informações, né? Depois tá. Com relação à interpretação dos dados desse infográfico, responda o que se pede. Podemos afirmar que na pesquisa que fez o levantamento de quem depende a felicidade do brasileiro, os entrevistados assinalaram múltiplas respostas. Justifique sua resposta. Não, não tem múltiplas respostas. Por quê? Porque no valor final não excede de 100%. Então, 16% dos entrevistados alegam que a felicidade depende do momento. 23% das pessoas e 61% do convívio, né? Então, vocês podem observar que se vocês fizerem... Opa! Cadê aqui? Se vocês fizerem essa soma, 16, 23 e 61, vão dar os 100%. Certo? Depois. O infográfico mostra que 51% dos entrevistados afirmam que o Brasil é um país feliz. E que 36% consideram que o Brasil é mais ou menos feliz. Compondo um total de 87%. Com base nesses resultados, o que podemos inferir? Bom, que 13% dos brasileiros consideram que o Brasil não é um país feliz. Porque a porcentagem, se formos ver por porcentagem, é o que falta ali. Então, quer dizer, se o brasileiro é feliz e é mais ou menos feliz, falta que o brasileiro não é feliz. E aí nós teríamos os 13%. Entre os gêneros, que comparações podem ser apontadas na pesquisa realizada em 2005 e na realizada em 2010? Então, olha só. A porcentagem de homens que se declaram felizes manteve-se inalterada nas duas pesquisas, 45%. Já em mulheres, houve aumento da porcentagem que se declaram felizes 45 em 2005 e 48 em 2010, né? Então, é essa a porcentagem que vocês estão vendo aí no canto direito. Certo? Depois. Qual dos resultados, dos fatores da felicidade apresentados no primeiro gráfico, mais chama sua atenção e por quê? Então, vamos lá. Estamos trabalhando lá o primeiro gráfico, né? Então, qual dessas porcentagens chama mais a atenção e por quê? Bom, aí é claro que vai trabalhar vocês é que vão ter, colocar a própria opinião. O que chama mais a atenção dos fatores da felicidade? É ter dinheiro, é estar empregado, é ter filhos, é ser religioso, não é mesmo? Ah, só um minutinho. Deixa eu ligar aqui. Senão vai desligar o meu norte. Daí pronto. Daí a gente não consegue acompanhar. Prontinho. Deixa eu ver se ligou. O norte ligado. Então, aqui vocês estariam observando, né? E tendo aí, cada um colocando a sua opinião sobre essas colocações. Porque ter dinheiro é um fator importante para a felicidade, mas não só ter o dinheiro. Estar empregado também é muito importante, porque vivemos um mundo capitalista, não é mesmo? Mas não é só estar empregado. Ter filhos. Bom, na minha opinião, é um dos pontos, uns fatores muito grandes da felicidade, né? Porque não tem o pai, a mãe que não ama os seus filhos. Ser religioso, sim, precisamos ter algo, né? Em que podamos nos apoiar nos momentos mais difíceis da nossa vida, que é a nossa própria fé. Né? Como dizem, a fé move montanhas. Mas aí é uma questão, é claro, particular de cada um. Ser casado, aqui dá 22%. É um fator da felicidade? Pode ser um dos fatores da felicidade. Mas muitas pessoas que não são casadas e são muito, muito, muito felizes. Certo? Ter bens materiais. Ou ter uma casa para se viver bem, né? Ela não precisa ser uma casa luxuosa, mas precisa ter um teto. São bens materiais. É necessário ter um teto, né? Para se criar uma família. Ter planos de saúde. Olha, principalmente nessa época em que nós vivemos, o plano de saúde é muito importante, sim. Nós, né? Que dependemos do nosso país em questão de saúde, é tudo muito complicado, não é mesmo? E eu sou prova disso nesses tempos aí, com a família doente, é bem complicado não ter um plano de saúde. Ter curso superior. Eu acho importante. É um fator da felicidade, sim. Porque ter o curso superior, você estará preparado para o mercado de trabalho. Mas também não é só ter o curso superior, é se empenhar nesse curso superior. Não é apenas ter um papel lá, eu fiz. Não, eu não fiz. Eu me empenhei, eu sei daquilo que estou fazendo. Então, eu tenho o curso superior e provo isso através dos meus conhecimentos. Isso é muito importante. E ser jovem. Ser jovem é um fator da felicidade. Mas aí, o que eu estou falando de ser jovem? Eu estou falando no cronológico, no psicológico, não é mesmo? Que não importa a minha idade para eu ser feliz. Eu posso ser uma senhorinha de 80 anos muito feliz e um rapaz de 15 anos super rabugento, não é mesmo? Aí, depende muito de como a pessoa é, no meio em que ela está inserida, como ela vive. Mas nesse ponto, cada um colocou a sua opinião, na sua resposta. Na página 72, nós continuamos com a reação? Continuamos até 73, né? Cadê? Acabei me perdendo aqui, gente. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui. Entre os gêneros, que comparações podem ser apontadas na pesquisa realizada em 2005 e na realizada em 2010? Bom, esse aqui eu já fiz, né? Essa aqui eu estava na D, agora é a 4. Como você deve ter notado, infográficos são textos que têm por finalidade expor informações a respeito de um tema, unindo linguagem verbal e não verbal, a fim de transmitir um conteúdo de forma didática. Eles podem ser complementares, nesse caso acompanhando um texto principal, podendo ser da esfera jornalística ou científica, independentes e, portanto, sem relação com nenhum outro texto. No caso dos dois infográficos que você leu, eles acompanham uma reportagem. Sabendo disso, e com base na leitura que você fez, é possível afirmar que se pode ter uma compreensão do que é exposto na matéria publicada sem precisar ler o texto principal. Então, olha só. É possível aprender o conteúdo do próprio infográfico de forma independente em relação ao texto principal que ele acompanha. Por quê? Porque vocês podem observar que o infográfico, ele trabalha ali com a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, as imagens, elas auxiliam muito também, né? De você entender quais informações eles estão transmitindo para você, tá? E a finalidade dos infográficos é facilitar a compreensão de um assunto. Isso acontece nos dois infográficos que você leu. Em caso afirmativo, de que forma isso acontece? Bom, com certeza, né? Porque os dois infográficos que nós lemos, ele deixa isso bem claro para nós. Porque as informações, elas são organizadas nos mapas mentais. E tem os recursos multimodais. Quer dizer, os recursos multimodais são as cores, as formas diferentes, né? As letras, etc. E ajuda a tornar o assunto mais didático e, portanto, fácil de entender. Por isso é que vocês estão montando o infográfico, o mapas mentais, que vocês estão entregando para os professores. Porque auxilia quando você está montando o seu mapa mental com aquelas imagens, que fica gravado, né, na mente de vocês. Porque você trabalha as duas linguagens, a verbal e a não verbal. E também esse recurso que é o multimodais. Então, a nossa mente, ela trabalha muito com essa fotografia daquilo que ela vê, certo? Então, aqui eu finalizo a parte das atividades de vocês de infográfico. É que eu tenho certeza que não está complicado para vocês entenderem, uma vez que estão trabalhando os infográficos com os professores, tá? E depois disso, nós vamos para que parte? Para a concordância nominal. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos também a concordância nominal? Então, terminei a correção do infográfico, agora vou para a explicação da concordância nominal, certo? Observe, então, agora a tela modificada. Então, vamos à concordância nominal, conceito ano. Então, eu vou trabalhar a concordância nominal aqui agora com vocês. Nós trabalhamos o adjetivo concordando com o substantivo. É super simples, mas eu preciso acompanhar a regrinha, como eu falei para vocês, né? A regrinha, nós temos que respeitá-la e segui-la. Aprender com as regras. Então, nós temos lá. A concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes regras gerais. Por quê? Quando nós estamos trabalhando lá, substantivo e adjetivo. O meu adjetivo vai para o plural, o meu adjetivo não vai para o plural. Em que situações está no plural, em que situações não estará no plural, tá? Então, é isso que nós vamos ver agora. O que diz a nossa regra. Então, nós temos aqui, primeiro. O adjetivo concorda em gênero e número. O que é gênero? Masculino e feminino. O que é número? Singular e plural. Quando se refere a um único substantivo. Por exemplo, as mãos trêmulas denunciavam o que sentiam. Então, observe. Mãos trêmulas. As mãos trêmulas. Está no plural. Mãos trêmulas. Está no plural também. Mãos. Está no feminino. Trêmulas. Também está no feminino. Então, quando o meu adjetivo aí, ele está concordando com gênero e número. Então, eu tenho o meu substantivo e o meu adjetivo concordando com ele, com gênero e número. Certo? Por enquanto, muito simples. Agora, quando o adjetivo se refere a vários substantivos. Então, imagina. Você tem uma frase lá, uma oração. Então, eu sei que o meu adjetivo, ele concorda com o meu substantivo. Mas eu tenho mais de um substantivo. Então, como é que fica? O meu adjetivo vai concordar de que forma? Aí, diz a regra. A concordância pode variar. Olha só. Adjetivo anteposto ao substantivo. O que quer dizer anteposto? Quer dizer que vem antes do meu substantivo. Então, adjetivo antes do meu substantivo. O adjetivo concorda em gênero e número. Gênero. Masculino e feminino. Número. Singular e plural. Com o substantivo mais próximo. Então, observa. Quando o meu adjetivo, ele está antes do substantivo, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Então, o que eu tenho aqui? Olha, encontramos caídas as roupas e os prendedores. Vocês podem observar que nós temos aqui caídas as roupas. Encontramos é o verbo, certo? Caídas as roupas. As roupas. Está no plural? Caídas. Está no feminino? Caídas. Então, ela concordou. Encontramos caída a roupa e os prendedores. Olha só. Agora, vocês observem que o adjetivo está concordando com o primeiro substantivo. Olha só. Caída a roupa. Gênero feminino, gênero feminino. Singular e singular. Como lá anterior que nós vimos. Caídas as roupas. Só que ele estava no plural. E aqui está no singular. Encontramos caído o prendedor e a roupa. Ah, agora já está caído. Por quê? Vocês podem observar que depois do caído, eu tenho o quê? Prendedor. Prendedor é masculino ou feminino? É masculino. Caído. Gênero. Singular ou plural? Singular. Caído. Então, o que eu observo? O meu adjetivo, quando ele está antes do substantivo, ele vai concordar com o seu substantivo mais próximo. E vai concordar em gênero e número, certo? Agora, observe isso aqui. Caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentes. Aí já vem uma mudança. Nome próprio ou parentesco, tá? Então, nesse primeiro momento, o meu adjetivo, ele está concordando com o substantivo mais próximo. Agora, quando esse meu substantivo for nome próprio ou de parentesco, o que vai acontecer? Ele vai concordar no plural. Olha só. As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Então, vocês observem que adoráveis é o adjetivo, é a qualidade, não é mesmo? Fernanda e Cláudia. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o meu adjetivo no plural. Por quê? Que diz a regra. Quando se diz nomes próprios, o meu adjetivo sempre estará no plural. Encontrei os divertidos primos e primas na festa. Mesma coisa, olha, divertidos. É um adjetivo que está no plural. Primos e primas é um parentesco. Por isso é que esse meu adjetivo tem que estar no plural, certo? Então, recordando o que eu vi dessa primeira regra, quando o meu adjetivo está antes do substantivo, tá? Então, quando o adjetivo antes do substantivo, o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo a ele. Agora, quando nós tivermos o adjetivo antes do substantivo, que se refere a nomes próprios ou parentesco, o meu adjetivo sempre estará no plural. Tudo bem? Letra B. Adjetivo posto ao substantivo. Bom, antes nós vimos o adjetivo antes do substantivo, não é mesmo? Então, o que nós vamos ver agora? O adjetivo que vem depois do substantivo. Então, eu tenho aqui. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Vocês observaram esse ou? Ele deu uma outra alternativa, não é mesmo? Então, substantivo mais próximo ou com todos. Assumindo forma masculino plural se houver substantivo feminino e masculino. Então, olha só. Se eu tiver, se o meu adjetivo está depois do meu substantivo e tiver lá um substantivo feminino e masculino, o meu adjetivo sempre estará no masculino, ok? Então, nós temos lá. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Então, você pode observar aí que o perfeito, ele está se relacionando com atendimento. Então, a concordância dele, você observa que é masculino e singular. Por quê? Porque ele está concordando com o substantivo mais próximo dele. A indústria oferece atendimento e localização perfeita. Mesma coisa, a localização está no gênero feminino. O meu adjetivo também está no gênero feminino e no número singular. Agora, olha a próxima frase. A indústria oferece localização e atendimento perfeitos. O que aconteceu? O meu adjetivo, ele concordou no plural. Ele concordou com localização e atendimento. Então, quando isso acontece, perfeitoso está no masculino. Eu tenho localização, que é feminino, e atendimento, que é masculino. Então, o meu adjetivo, quando vem depois do meu substantivo, ele estará no plural, não. Estará no masculino, sempre. E no plural, aqui no caso, né? A indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Olha, atendimento e localização perfeitos. Então, de novo, vocês podem observar que localização é um gênero feminino. E o meu, a minha qualidade, o meu adjetivo está escrito perfeitos. Por quê? Porque, quando ele está relacionado aos dois substantivos, ele sempre ficará no masculino. Ok? Os dois últimos exemplos apresentam maior clareza, pois indicam que o adjetivo, efetivamente, se refere aos dois substantivos. Nesse caso, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, que é o gênero predominante, quando há substantivos e gêneros diferentes. Então, ele falou que ficou mais simples, por quê? Se você observar na primeira frase, atendimento perfeito. O que você pensa? Ah, o atendimento que é perfeito, não é a localização. Na segunda frase, atendimento e localização perfeita. O que você pode pensar? A localização é perfeita, agora o atendimento nem tanto. Agora, na terceira e na quarta, quando ele fala localização e atendimento perfeitos, quer dizer que ambos são bons, ambos são perfeitos. Então, da forma que eu escrevo também, é como eu quero que a pessoa interprete a forma que eu estou colocando. E deu para vocês entenderem a diferença aqui. Se os substantivos possuírem o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou plural? Então, olha só. A beleza e a inteligência. Se nós estamos falando de gênero, é masculino e feminino. Então, beleza feminino, inteligência feminino. Então, quer dizer que o meu adjetivo, tanto pode ficar no singular, como ele pode ficar no plural. Então, a beleza e a inteligência feminina. A beleza e a inteligência femininas. Tá? Então, ambos estão corretos. Ou ele apenas fica no singular, ou ele fica no plural. O carro e o iate novo, o carro e o iate novos, ambos estão corretos. Por quê? Porque aí você pode observar que os dois têm o mesmo gênero, gênero masculino. Então, eu tanto posso usar no singular, como eu posso usar no plural. Certo? E agora, vocês têm as atividades da página 74 a 77, referente a esse nosso conteúdo. Tudo bem? Então, boa atividade pra vocês. Na próxima aula, estaremos corrigindo responsabilidade com os exercícios. Estaremos corrigindo e não copiando. Então, façam com bastante atenção, tá? Que amanhã, na nossa próxima aula, estaremos fazendo a correção dessas atividades. Tudo bem? Então, boa atividade pra vocês. Até a nossa próxima aula.